A minha arte, acho que é qualquer forma que eu consiga me expressar e colocar os meus sentimentos. Eu sempre gostei muito de moda, o meu sonho era fazer faculdade de moda, porque eu acho que é uma forma de eu me expressar também. Fiz o curso de teatro de improviso, inclusive na Casa da Cultura, fiz dança contemporânea na Casa da Cultura também. E a música, desde pequenininha, quando eu estudava, estava na escola, sempre gostei de cantar. E aí uma vez ia ter uma apresentação do Dia das Mães, assim, e aí o coordenador da escola falou, nossa, você canta bem, vamos cantar? E aí desde então, todas as apresentações que tinha, eu estava lá cantando, nos churrascos da família, nas festas, na faculdade. E assim, nunca achei que fosse ser uma coisa profissional hoje, como é o Forró da Morada. E então, hoje, né, estou atuando enquanto artista, enquanto música no Forró da Morada. Oi, 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 do jeito de balancear o corpo inteiro. Faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Acho que eu experienciei a arte de diversas formas, seja na dança, no teatro, desenho e atualmente estou com o Forró da Morada, um projeto de forró que a gente começou em 2019, uma banda que começou despretensiosamente e tivemos aí uma interrupção por causa da pandemia e agora estamos seguindo. A gente se apresentou pela prefeitura no assentamento Bela Vista, na Rolê Feira, aqui na Praça do Faveral, a gente também se apresentou na Facira, depois o show do Amir Sater, que foi um privilégio para a gente. E agora, apresentando, que a gente se apresentou no Forró da Lua Cheia, que acho que agora foi o auge que a gente conquistou, participar desse concurso de bandas. O Forró da Lua Cheia é um festival muito antigo já de forró, tem um nome muito importante, começou pequenininho e hoje recebe grandes bandas, inclusive o Grande Encontro, Mariana e Dark, que são ítolos que eu tenho. E o Bruno, da banda, ele escreveu uma música chamada Rosa, que está aí nas plataformas para vocês ouvirem e graças a Rosa a gente conseguiu chegar e sermos selecionados para participar do concurso de bandas. A todo mundo eu dou piscio, perguntando por meu bem, e tendo o coração vazio, eu vivo assim a da piscio, sabia vem cá também. Nosso sonho é ir crescendo e conseguir levar o forró para outras cidades, quem sabe para outros países, mas com certeza chegar aí nesse circuito SESC, que a gente sabe que hoje para o artista é uma grande abertura. Eu acho que a arte é uma forma do ser humano se humanizar. Acho que a sociedade que a gente vive é uma sociedade que endurece muito a gente e a arte é aquilo que dá o brilho nos olhos, que desperta a nossa alma, seja ela em qualquer forma de expressão, na música, no desenho, na poesia, na moda. Acho que o ser humano precisa disso para colocar significado, para sobreviver. Eu fico muito feliz de estar ocupando esse espaço, principalmente enquanto mulher, de estar sendo reconhecida enquanto artista, não só pelo meu corpo, mas pelo que eu faço. E espero que cada vez mais a gente possa ver mulheres tocando instrumentos, produzindo, estando em cima do palco, estando ali na produção, que a gente consiga ocupar cada vez mais esses espaços. Mulher, você não pode parar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?